Salve, salve gatinhas, salve, salve rapaziada, muito bom dia para todos Ótima segunda-feira, que seus desejos se realizem, que seu dia transcorra da melhor maneira possível Mais amena, sem problemas, se tiver, resolva-os da melhor forma, né? Como a gente sempre fala aqui, resolva seus problemas sem prejudicar ninguém Ninguém, bom dia Tá piscando, tá gravando, é isso aí, bom dia, bom dia Ontem mais uma vez Estávamos na Rede Globo, né? Superglobal fazer o quê? Mais uma vez aí no parafisioterapia Vamos fazer um outro caminho, mais diferente ainda hoje Desculpa aí, não me apresentei, para quem não me conhece Me chamo Kleber Sou motofilmador aqui de São Paulo, salve, salve Filmo a minha rotina Que é de um cara que sobrevive da motocicleta em todos os sentidos, literalmente Literalmente, por quê? Porque eu mexo com motocicleta, vendemos peças Fazemos escapamentos, temos uma loja física E um site www.atalyscapes.com.br Está na descrição dos vídeos Estamos situados aqui na Barra Funda Que é de onde vocês viram que eu saí Rua Souza Lima 209 É uma travessa dessa rua aqui, que é a Rua Barra Funda Uma rua famosésima em São Paulo Devido a ser O palco de algumas baladas The Clash, Garage Club The Edge Não fica aqui na Barra Funda, mas é bem próximo Clube 33, é isso Enfim Tem o Blue Space Que é da rapaziada Mais liberal Enfim É isso aí Então vamos aí para mais um vídeo Trocar uma ideia Muito obrigado aí Pessoal de Itu Sorocaba Salto Indaiatuba Jundiaí Compareceu em massa lá ontem No evento dos derrubados de Sorocaba Que tem esse nome É DS Derrubados de Sorocaba Só que na realidade O evento foi realizado em Itu No Cartódromo Xincarião Antigo Cartódromo Xincarião Arena Quirim Brasil E agradecer a todos vocês aí Que são meus fãs Muito obrigado Comparecerem nos vídeos aí Darem suas opiniões Obrigado, obrigado Vocês fazem parte da minha vida Pode ter certeza E graças a Deus que vocês existem E que eu faço o que eu gosto Hoje Como todos sabem aí Fui motorista do Chorão Aí por quase 12 anos 11 anos É alguma coisa Devido a sua morte Aí fui obrigado a seguir meu caminho Porque se não Com certeza estaria com ele até hoje Vocês podem acreditar nisso E aí rapaziada da escola Como é que nós estamos Nunca esquecendo de vocês aí Calma aí tio Nunca esquecendo de vocês Sempre lembrando aí que Vocês são o odisseste da nossa nação Vamos construir mais escolas E menos cadeia Então vocês são aí o nosso futuro Molecada linda Saudável Geração saúde Geração estudo Parabéns aí Sempre enaltecendo aí Mamães e papais Estamos nos aproximando aí No dia das mães Como tenho falado já alguns dias aqui Dia das mães é todo dia Se tem alguém que te ama É sua mãe e seu pai Pombinha, pombinha Então se tem alguém que te ama É sua mãe e seu pai Você tem que obedecer Ser fiel a eles E de vez em quando Até abaixar a cabeça E fazer coisas que você Acha que não estão De acordo Né meu Porque Pai e mãe é chato De vez em quando Faz coisas que você não quer Não deixa você fazer Certas coisas que você quer Aí Pô O cara é chato Não O cara quer ser o bem Brother Simplesmente isso Então tivemos um evento aí Sensacional Mais uma vez Acho que como eu gosto De ir naquele lugar lá É um puta astral É um ambiente familiar Vão muitas crianças Muitos fãs adultos Né Porque A gente abrange aí Uma Uma camada Bem diversificada De idades Como fãs Né meu Desde criancinhas Até Tiozões Avós É É muito louco O negócio E é isso aí Vivemos disso Essas são nossas Alegrias E porra Sempre agradecendo 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 Não cansamos de agradecer Hoje não fomos uma missa Vamos ver se amanhã nós vamos Entrando naquele ritmo Normal de novo A perna tá cada dia melhor Apesar do tombo de ontem Né Mas Não chegou a afetar Nientes E aí Tio Aqui O trânsito Tá meio complicado Esse corredorzinho Aqui Apertadinho E até as Bumbas Vai Aí Fodeu Vamos ver se nós vamos Aqui para o nosso Corredor De direito Vamos aí Tio Passinho À frente Não tô podendo fazer Manobras muito Bruscas Vai Tio Vai Agora sai de traseira Vai Pneu já era Faz tempos Vamos aí com calma Sem pânico Porque já viu que o bagulho Freou Ela sai de traseira E quer catar o primeiro Que tem pela frente Tio Então mais uma vez Falando aí Não Não tentem imitar Aí as pessoas Que vocês veem Vídeos Etc Etc Antes fomos Mais uma vez Alvo de reportagem Fomos Abrir o Programa Abrir o farol Com nós acelerando Tudo De Hornet Vermelha Foi um vídeo Foi um vídeo que nós fizemos A gente tava indo Acho que pra Jaguariuna Se eu não me engano Um dos últimos vídeos De Fábio da Hornets E porra Hornet Eu passei a milhão Pros caras É nós na Globo Fazer o que Tio Tem que engolir Nós Agora é o seguinte Muitos não sabem Aí ó Vai empinando Vai Fazendo gracinha Na frente da câmera É foda O cara olha pra mim Com uma cara de arrogantão Assim né E sai empinando Não seria muito mais bonito Ele cumprimentar Já que ele conhece E aí meu brother Bom dia Eu faria isso Com certeza Mas Não é assim que funciona Com todos os seres humanos Pra lá um pouquinho Tia Camaro 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 Temos uma Eu sou linguarudo pra caralho No fim eu conto tudo Né Mas Mas Estamos tentando Alinhavar Vamos arrancar Com uma Lamborghini Aventador Certo Lá em Piaça e Cava Dia 5 Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo A moto tá muito animal Vai Vai Tua Animations Xiii Marquinho Você viu o radar ali Vai Vai Dificuldade de parar com a perna direita Hein tio É costume né Parar com a perna esquerda Bom dia Vamos ver se dá É esse caminho aqui infelizmente Que não tem o túnel dos aniversariantes Mas parabéns, parabéns Todos os aniversariantes do dia Parabéns, parabéns, parabéns Vários radares, hein, tio Espacinho pro cara da moto Aí, tio Ah, minha perna Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Muito obrigado, senhoras e senhores Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Estamos com problema na perna esquerda Mas tá tudo certo, tudo resolvido Hoje acordei bem melhor da perna Legal, né, meu Cada dia você sente que vai evoluindo Evoluindo a dor Diminuindo Os movimentos aumentando E é isso aí Vamos que vamos Então, essa reportagem que apareceu antes lá Problema, né, vai Você vê Apareceu Abrindo Nós abrindo aí A A reportagem Mas o barato tava focado lá na Paraíba Mas os caras lá Tá bandido pra caralho, né, tio O cara armado Com draga Sei lá mais o que Aí é complicado, né, tio Né Aí o que acontece Envolve o nome da moto Nessa puta patifaria do cacete Será que tem o seu guarda ali na frente Né Envolve aí O cara da moto Nessas patifarias do cacete É foda, tio Corredor, corredor, corredor Crec Cacete 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 quietinha realmente esse movimento de subida esse é a perna da pedaleira é só o que está faltando brother para ficarmos tipo zero então é isso aí, obrigado, obrigado a todos que escrevem visitem meu instagram lá tem algumas fotinhos legais ó, beleza algumas fotinhos legais é kd621 full original esse é o meu instagram de verdade parece que não está muito cheio o negócio aqui hoje, graças a Deus então vamos rápido porque hoje é segunda-feira próximo evento então o senhor Ricardo Fox sábado dia 5 de não, dia 9 de maio um beijo a todos obrigado, obrigado até o próximo vídeo